Olá, pessoal! Hoje iremos falar de Juliette, sua história e trajetória antes da fama. Juliette Freire Feitosa nasceu em 3 de dezembro de 1989, em Campina Grande, Paraíba. Nascida em Campina Grande, Juliette passou boa parte da infância e da adolescência no bairro Pedregal com sua família. Após isso, ela se mudou para João Pessoa, tendo cursado direito na Universidade Federal da Paraíba e feito estágio em algumas instituições da área, incluindo a Defensoria Pública da União. Ela concluiu o curso de direito, passou na OAB e atuava como advogada ao mesmo tempo em que trabalhou também como maquiadora. Além do trabalho, Juliette estudava para concursos públicos. Em 2021, Juliette foi uma das participantes do BBB 21. O programa realmente transformou a vida de Juliette, uma vez que ela ficou conhecida nacionalmente e se transformou em uma das participantes mais queridas pelo público da história do programa. Após a saída do Bliette, continuou em evidência e começou também uma carreira como cantora, já tendo colaborado com Israel e Rodolfo, a Locke e Marina Sena. Juliette possui milhões de seguidores nas redes sociais, sendo que apenas no Instagram ela tem mais de 31 milhões de seguidores. Então pessoal, obrigado por terem assistido o vídeo.